Fiquei distante da confederação por dois anos e estava quase desistindo de continuar seguindo pelos meus sonhos, estava sem apoio nenhum e tinha que ajudar a família de alguma forma e a marinha apareceu em minha vida com esse projeto de inclusão social e foi onde minha chama reacendeu de novo e eu pude continuar seguindo. O apoio para o atleta é tudo, porque você tem que treinar em alto nível, viagem, treinar com bons materiais e sem incentivo, sem apoio, o atleta não chega a lugar nenhum.